Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Vai! Cheio de delícias aqui Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vem Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Epa! Epa! Tomei coragem e comecei a falar A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, né Epa! Eu quero ouvir a galera, hein Vamos caprichar, simbora comigo Nossa, o quê? Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Delícia, 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 delícia Se eu te pego, hein Vai! Nossa! Woo! Aprecupe! Aprecupe! Obrigado.